Olá, estamos começando mais um papo de redação, o programa que traz uma conversa muito animada sobre os bastidores da política e da economia e assuntos que aconteceram durante a semana. Hoje nós estacionamos a nossa redação móvel diante do Palácio do Buriti, que abriga o governo do Distrito Federal, que essa semana também teve aí probleminhas na sua base, porque o governador Rodrigo Hollenberg acabou se desentendendo com a presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal, a deputada Celina Leão, que anunciou a sua saída da base. Mas nosso assunto aqui é a política nacional e dessa conversa vão participar os jornalistas Andrei Meirelles, Sheila Damurim e Helena Chagas, que está voltando de férias, trazendo muitas boas notícias. Pô, de olhar tudo de fora, né Helena? A distância. A distância. Então, gostaria de começar esse papo com a discussão essa semana entre a presidente e os presidentes da Câmara e do Congresso sobre a questão da lei de responsabilidade das estatais. Quer dizer, os dois estão querendo criar uma lei para que as nomeações dos presidentes das estatais passem a ser referendadas pelo Congresso, embora nomeadas pela presidência. É nitidamente, né gente, mais uma tentativa do Congresso de tirar poder da Dilma. Isso aí a gente não pode desconhecer. Na sua essência, eu acho que essa lei seria até uma lei positiva para o Brasil se ela fosse uma lei bem discutida, examinada, tivesse audiência de setores aí importantes, da sociedade, enfim. Eu acho que é uma lei que você não pode dizer que a lei é ruim, não é. Agora, nesse momento, ela é realmente uma tentativa de tirar poder... Oportunista. Oportunista de tirar poder da presidente da república. É picuinha pura, gente. É picuinha pura. Picuinha pura. Só que a picuinha é levada ao plano institucional, o que é meio grave, né? Você fazer uma mudança desse tipo. Para esclarecer um pouquinho, quer dizer, essa lei, ela vem como uma lei complementar à Constituição, né? Que já estabelece o crivo do Senado para nomeações de cargos como ministro dos tribunais superiores, do Supremo Tribunal Federal, bancos oficiais. Só não está ali dito presidentes de estatais, que seria o caso, né? É, isso poderia ser feito agora ou em qualquer outro momento. Por isso que eu acho que é muito oportuno o que a Helena disse. Porque, assim, é uma picuinha pura. Então, é difícil você imaginar que venha realmente um resultado favorável ao Brasil, às instituições. Porque, na prática, vários dirigentes importantes, que ocupam cargos importantes do governo, como o Banco Central, são sabatinados pelo Senado. Como o pessoal das agências reguladoras, também. Então, assim, agora não. Agora estão querendo pegar uma brecha. Realmente, a lei que regula o sistema financeiro pode ter ali uma previsão disso? Só que tem decreto posterior que dispensa essa sabatina, por exemplo. Tem duas adins que legislam sobre isso. E tem parecer jurídico de várias das partes, inclusive do Senado, que referenda à situação de que algumas estatais, e entre elas o sistema financeiro estatal, como o Banco do Brasil e Caixa, não precisam necessariamente ser sabatinados pela CAI no Senado e aprovados. Agora, então, a proposta pode cair no Supremo, é isso? É, eu acho assim... Eu estou entendendo. Uma nova lei pode ser feita? Pode. Agora, assim, se existem... Pode também ser questionada. É isso. Se existem já pareceres e existem adins legislando sobre isso, isso pode ser questionado. É, mas tem outros aspectos nessa coisa. Um aspecto é o seguinte, essa lei, ela fixa critérios para a escolha de diretores de todas as estatais e os critérios, aparentemente, são bons. O problema é o seguinte, que as pessoas que estão propondo essa lei, elas também são padrinhos políticos de diretores de estatais. São as que mais indicam para as estatais. Se fosse para tornar a coisa mais técnica, alguma coisa melhor, seria bom, mas o contrário. É o roto falando isso, rapaz. O Renan Calheiros dizia que precisa ser uma coisa assim, botar gente que tenha experiência, que tenha vivência, que tenha não sei coisa. E ele foi o padrinho do ex-senador Sérgio Machado, 212 anos na Transpetro. Tem o Eduardo Cunha, presidente da Câmara. Ele sempre deu as cartas durante muito tempo em Furnas. Então, esse é o problema. Agora, tem uma coisa nova, que é interessante no Congresso. Eles estão juntando tudo, fazendo um levantamento na Câmara e no Senado, um pente fino, buscando leis. Você tem esse aspecto de picuinha, pode ter, mas você tem um aspecto também, que é uma nova redivisão da distribuição entre os poderes. E que isso, o Executivo sempre foi muito hipertrofiado. Está claro que esses dois presidentes da Câmara e do Senado estão querendo muito mais poder do que o Kutem. Mas isso, para o futuro, é muito hipertrofiado, sempre foi o Executivo. Eles estão fazendo isso e tem a frente dessas coisas. Quem são as pessoas que estão redigindo isso, trabalhando com isso? São pessoas experientes. É o senador José Serra, do PSDB, que foi governador, foi ministro. É o senador Romero Juca, o líder de sempre de todos os governos. E está também, tem gente do PT, por enquanto ainda está no PT, que é o senador Walter Pinheiro, da Bahia. Eles estão se reunindo com a val dos presidentes das casas e passando um pente fino. Então, eles vão fazer um novo pacto federativo. Os governadores estão apoiando várias dessas coisas. Essa lei de responsabilidade do Estado é só uma coisa. Você tem coisas lá que mudam radicalmente a relação entre Executivo e... Pois é, Andrei, inclusive entre Estado e Federação, né? Mas, veja bem, é isso aí que eu queria colocar. A gente está se alongando nesse assunto, mas ele é tão dramático que eu acho que vale. O que eu queria colocar, o Congresso está tentando fazer uma mudança institucional, mudar o arcabouço institucional do país, a divisão entre os poderes da República, de certa forma, dando mais poder para o Congresso e menos para o Executivo, né? Você está parlamentarizando, de repente... É o parlamentarismo de fato que a gente já discutiu aqui. A forma de governo, o parlamentarismo de fato. Só que, há alguns anos, esse país foi a plebiscito e decidiu que não queria parlamentarismo. Decidiu que queria presidencialismo. Esse país tem eleição direta para presidente da República. Então, você está, de repente, dando um cavalo de pau institucional aí por razões conjunturais, políticas e momentâneas, e você está mudando isso. Eu acho que isso pode até fazer, mas você tem que fazer isso de forma pensada, discutida, serena, e não no calor da disputa. Será que, então, acaba tudo no Supremo? E aí tem uma outra discussão? Aí, coitado do Supremo, né? Aí, a gente tinha que fazer isso. Aí, o Supremo, o que vai governar? Aí, o Supremo, a maior prova... Eu acho isso uma loucura, gente. É bom para o país você ter... Depois de todos os escândalos que a gente vivenciou recentemente, envolvendo a nossa maior vitrine, que era a Petrobras, você vai falar assim, existe uma regulação externa, algo que fiscalize mais, É bom? É bom. Agora, a maior prova de que o interesse não é esse, é que a discussão está ficando somente na indicação dos presidentes, o quanto isso é irrelevante. Mas você tem vários artigos lá. É porque sem indicação... Mas a discussão está se limitando a isso. A presidente Dilma... Você tem muito mais coisas que pode ser importante. E reagiu, disse que não podia, etc. Aí, ela está batendo boca com o Renan. Aí o Renan disse que, olha... Ela não precisava ter feito isso também, né? Deixa o Congresso discutir, né? Ela não precisava ter se manifestado. Frontalmente, comprar essa briga no momento em que o governo está frágil, não é bom. Ô gente, o presidente do Banco Central... Como a briga da maioridade. Politicamente não é bom. Mas eu acho que chega um momento em que o governo pode ficar tão acuado, em que pelo menos ele tem que dizer o que ele pensa. Ele pode perder a cabeça, mas não perder o juízo. Beleza, mas assim, ó... Presidente do Banco Central e todos... Perdeu os dois, né? Gente, presidente do Banco Central e todos os diretores são sabatinados. E quando houve ingerência do Congresso no Banco Central, na política monetária? Nunca. E quando havia sabatina de verdade? A discussão não é essa. Agora que estão falando que vão fazer sabatina de verdade. É porque normalmente, a sabatina eram loas. Não. Às vezes, Andréia, algumas vezes... O Armínio Fraco, quando foi presidente do Banco Central, ficou lá ouvindo mais de seis horas que ele era a raposa tomando conta do galilheiro. Mas ele estava no meio do... Porque ele veio do mercado financeiro e trabalhava com o Jorge Sol. A sabatina em si é democrática. Ele veio no meio da crise e tinha uma oposição muito forte naquele momento contra isso. Mas normalmente, vinha sendo esse conjunto de coisas, agência, regulador, não sei o que... Mas aí a culpa é do Congresso que não querem se preparar. A culpa é do Congresso que não querem se preparar e não querem se preparar e não querem interrogar os caras competidos. Eles estão prometendo agora sabatinar. Tanto é que pegaram o embaixador lá e o patriota, o Guilherme Patriota, que sabatinaram ele, botaram ele na parede e foram lá e derrotaram ele em plenário. A sabatina é democrática. Isso faz parte do jogo. Isso faz parte do jogo. Só o que eu acho que não é certo é você votar mudanças importantes como essas no VaptVuct, a toque de caixa, porque teve uma bate-boca com a Dilma e está com raiva dela. Então, isso não pode ser feito. E agora eu quero tirar esse poder da presidente e passar para mim. Isso. É isso que é a questão. A lei pode ser boa. Agora tem um conjunto de medidas sendo examinadas lá. Sim. Não é só é bem não, tá? Eles estão mesmo tirando tudo da gaveta. Coisas que estão lá, essa mesmo das estatais, está lá há muito tempo. E essa atitude deles extrapola essa questão. Por exemplo, na Câmara, a maioridade penal corre o risco de ser votado assim. VaptVuct semana que vem ou mês que vem. O fim da reeleição, eu nem estava aqui, vocês já conversaram sobre isso, mas só para citar um outro exemplo, foi aprovado também, gente, sem a devida discussão. Foi pego de surpresa também. É, mas essa reforma política também, ela se arrasta há muito tempo. O problema é que essa reforma política virou uma reforminha. Eles estão tentando agora arranjar uma fórmula de dar mais uma consistência nisso. Mexer algumas coisas, fazer um acordo entre Senado e Câmara para fazer uma reforma um pouquinho Desde que não mexa com os privilégios deles, né? Desde que não mexa com as negociações próprias deles para se elegerem, né? É, o sistema, por exemplo, proporcional. O que a Câmara está alegando? A Câmara diz o seguinte, deixa o Senado cuida da parte do Senado, a gente cuida daqui. Então, aqui no nosso acordo é que mantém as coligações proporcionais. Bastava, na minha opinião, acabar com as coligações proporcionais para se fazer uma reforma política efetiva no país. Não fizeram isso. Você está certíssimo. Se acabasse, você já diminuiria o número de partidos automaticamente. Bom, junto-se a toda essa discussão, né? Que é uma discussão séria, como a Helena levantou, que é um assunto que vale. As pessoas também estão articulando já cada um a sua colocação, já visando 2018, que é a eleição presidencial, né? É verdade. Ah, claro. Tem gente usando... E aí mistura muito. Já tem candidato por aí, muito, né, Andrei? Esse dia surgiu outro. Quem que é? Quem é? Não, a gente até falou disso. Só uma coisa. A gente conversou com uma pessoa que estava dizendo o seguinte, que vai tirar um grande candidato que ele tem do PT, passar para o PSB, para ter viabilidade eleitoral. Então, está tendo essa migração e pode se abrir uma janela, está se abrindo uma janela, falando de se abrir uma janela, de 30 dias na Câmara para se trocar de deputado. Gente, vai ser a coisa mais engraçada. Isso aí vai ser a dança das cadeiras. Lembra que a gente brincava de rodar as cadeiras e quem senta acha o seu lugar? Mais ou menos 30 dias os deputados vão trocar de partido. Tudo legal. Como já está liberado para o Senado, e aí no Senado você tem um movimento de migração, assim, por enquanto a maioria também indo para o PSB. Hoje a gente ouviu falar também que é uma coisa que a gente até já falou sobre isso aqui de passagem, mas que agora tem uma articulação maior. Que o senador Romário, que é do PSB e que agora vai virar a grande vedete, uma das grandes vedetes do Senado. Por conta da CPI do esporte, né? A CPI da FIFA, CBF, etc. E ele parece que vai ser indicado o relator, está todo mundo falando isso lá. Então, diz que ele está articulando já até uma candidatura presidencial, né? Que seria do senador Álvaro Dias. Eu já falei isso com o senador Álvaro Dias. Eu já conversei. O cachorro vai também? Eu já conversei isso. Ele disse o seguinte, que por enquanto está cedo e tal, né? Mas ele não está descartando. Existe uma falta de candidatos na maioria dos partidos, hoje, no quadro de hoje. Quando o PT está fraco, as esquinas estão fracas, etc. O PMDB está forte, mas também não tem candidato a presidente. E um excesso de candidatos entre os tucanos. Porque tem o senador Aécio Neves, o governador Gerardo Alckmin, tem o senador José Serra, tem o senador Álvaro Dias. Então, é muito capaz deles se distribuírem entre outros partidos e disputarem entre os tucanos. Mas é porque, Andrei... Se o quadro ficar como o de hoje... Não, mas se o quadro estiver como o de hoje, você não sabe muito bem quem é... Mas essa é a questão, Cecília. Tem a Aécio, o Lula... Tem o Alckmin, que está se preparando. A Marina Silva que está voltando. Então, esse é um bom território. Nós estamos num cenário que é arrasada. Tem o Lula que pode ou não entrar. Quem? O Lula pode ou não entrar. É, o Lula pode ou não entrar. A gente está num cenário de terra arrasada, um governo fraco, sem grandes nomes, que disputam, são naturais os favoritos. Então, é um terreno fértil para todo mundo ser um candidato potencial. Daí porque pessoas assim, improváveis como Álvaro Dias, apareçam. Vai que inflaca. Vai que inflaca. Vai que dá certo. O sujeito, quando diz que é candidato da presidência da República, não sabe se é ou não. Ele faz isso para ocupar espaço. É sempre uma bela jogada. Você vê nos Estados Unidos, eu estive lá agora, você já tem, parece que, 10 candidatos republicanos. Todo dia aparece um novo lá que ninguém, nem nunca ouviu falar. Mas ganha um espaço, né? Depois você vai afunilando. É da democracia. Isso é muito bom. Mas como 89, por exemplo. A eleição de 89. A eleição de 89, com o governo Sarney no chão, também com a inflação, aquelas coisas, estava mal. O governo gerou candidato. E gerou candidatura para todos os lados. E aí foi até surpresa no final. Se esperava os fãs, os que largaram como favoritos, não chegaram ao final. Não chegaram. E ganhou o outsider, né? E ganhou o jeito de fora. E do nada teve um cavalo correndo por fora e ganhou. E ganhou. Olha, eu acho que tem uma escala importante aí em 2016 para 18. Vamos ver quais são os partidos que vão se sair bem, quais os caciques, os líderes. Quem é que vai se dar bem em 16? Aí eu acho que a gente pode começar a desenhar esse quadro de... Agora, ainda. É muito cedo ainda. É muito cedo ainda para traçar o cenário. Até porque, no caso do PSB, tem um outro jogo sendo feito. Que é o jogo do PSB paulista, que hoje é muito forte no partido, junto com o Geraldo Alckmin. Isso. É, o vice-governador Márcio França quer assumir o governo e disputar a reeleição. E eles querem antes eleger a Marta Suplicy Prefeita e eleger dezenas de prefeitos, inclusive de muitos que estão hoje no PT, correriam com essa abertura que o Supremo deu pelo PSB. É, o PSB é um cavalo no qual eu apostaria. É. Que nem só se... Apesar dele ter perdido o seu maior líder e parecia ter acabado, eu acho que agora ele pode ser um cavalo selado aí para muita gente. Agora, antes disso, gente, tem uma outra informação que saiu essa semana, também muito forte, que foi o fato de que existe uma pesquisa em que a presidente Dilma aparece com menos de 10% de popularidade. isso tira muita a possibilidade dela chegar ao fim do governo, do mandato. A Helena falou aqui em 2016 que eu acho que é muito cedo ainda. Assim, a presidente está no início do segundo mandato implementando um programa que exige um sacrifício muito forte, um ajuste duro, que ainda não surtiu todo o efeito na economia real. A gente fez uma entrevista... Mas segundo o líder do governo, o senador Delcio de Amaral, que nos deu uma entrevista essa semana, os resultados, nem para o final desse ano. Não, é para 2017. Mas as consequências já começam a dar com o desígnio. Mas, sei lá, eu aprendi com um antigo chefe meu, que se chamava Andrei Meirelles, que a política... Mãe, Andrei, quando eu era foca, você era meio grande, professor. Você vê como eu sou muito mais nova que você. A política é uma novela. Nós estamos nos primeiros capítulos. Eu chegava, mas Andrei, mas isso não vai ser assim. Escreve essa matéria, depois você vê o resto. Nós estamos nos primeiros capítulos desse governo ainda, gente. Não sabemos o destino da economia. Pode demorar, mas pode recuperar. Não sabemos ainda o destino da Lava Jato, que pode ainda surtir seus efeitos para cima do Congresso. Deu uma amenizada essa semana. Deu uma baixada de bola. Mas ainda, a parte dos políticos, eu diria que ainda tem muita coisa para acontecer. Então, eu acho que tem uma série de coisas aí que a gente vai ter que esperar. Agora, no capítulo atual, tem uma coisa curiosa. Todas as correntes do PT e todas as teses apresentadas aqui no Congresso do PT semana que vem, batem na política econômica. E a política econômica é a tábua de salvação. Com todos esses defeitos, é a tábua de salvação do governo Dilma. Quer dizer... E de afundação. E de ossegrafia. Ou não. É uma forma de... Como diria Caetano Veloso. É uma forma de tiro no pé. Como nós ouvimos, o PT se acha um assento ao pé. Isso o perpetista nos diz. Mas é um saci perereira, na verdade. Mas é um saci perereira. É um encadendo tiro no pé. O único pé que ele tem. Vamos ver. Esse Congresso do PT, eu acho que vai ser um momento muito complicado para o país. Eu acho que já estava marcado. Então, eu acho que eles não têm como não fazer. Mas eu acho que a maioria do PT gostaria de não passar por isso. Nem a presidenta, nem o Lula. Eu acho que vai ser um momento complicado. Me parece que o Lula já está começando a botar panos quentes na tentativa. Porque ele fala mal, mas entre quatro paredes. Publicamente, eu acho que ele já está botando panos quentes para que não saia uma declaração muito hostil ao Levi e à política econômica desse Congresso. E se sobreviverem a ele, está bom. Vamos lembrar que frase típica de eleição é economia, estúpido. Então, assim, isso é perfeito. Vamos lembrar que o Lula se reelegeu no meio do escândalo do Mensalão. Por quê? Por causa da economia. Ele tinha coisa a mostrar. Hoje, a Dilma, a popularidade dela pode ir a um. Pode, diante de tanta coisa, tanto dado ruim, tanto escândalo de corrupção. Agora, isso não quer dizer que nos próximos quatro anos ela não vai conseguir nada a ponto de ter algo a favor dela para ela entregar para a população. Se a economia estiver crescendo em 2017, como é até... Os petistas de nomeação estão em volta. É. Agora saiu, não volta mais. Acho que não. Eu acho que não voltam. Agora podem ficar arrependidos. Então, assim, eu acho que é muito cedo para a gente estar falando que o jogo está perdido. Mas em polícia... 2015 está perdido? Não, eu acho. 2015 está perdido porque isso aqui é uma localidade. Muita calma nessa hora. Outra coisa que eu sempre falei, Leandro, é o seguinte, que é óbvio também, política é um jogo de expectativa, como o mercado. Como o mercado. A expectativa hoje é negativa. Estou falando, esquece a Dilma, estou falando em relação ao PT. Se você começa a conversar com o PT, você está todo mundo meio com coceira na mão onde, pô, se eu tiver uma oportunidade... O problema é que nos estados também os espaços estão ocupados. Eu tenho conversado com gente que diz, eu vou sair e vou para onde? Eu saio aqui, no meu estado eu sou general, o coronel do PT. Se eu for para o outro partido, eu vou ser sargento. Eu não tenho agenda. 90% das decisões de prefeito, deputado, às vezes até senador e governador, é local. O sujeito faz a política ali no estado, no município. Então, ele não pode sair mudando de partido assim, pulando pela janela desse jeito. Não, eu sei que tem um movimento dentro do PT muito forte contra o Levi, contra a política que a Dilma abraçou. Que pode ficar expresso no Congresso. E que se você me disser, olha, veio o Congresso, o Levi foi o Judas, a ponto de provocar a saída dele, a presidente não vai ter ninguém. Aí a gente pode ter quatro anos perdidos. Porque aí, reconquistar, recomeçar no final de 2015, tudo de novo, é muito mais difícil. Com certeza. Abala muito mais a credibilidade. Mas eu acho que hoje, a partida não está ali dentro do tempo regulamentar e o jogo está jogando. E aí, com ele, pior sem ele. Ela está perdendo, ela está perdendo. É porque tem uns absurdos. Por exemplo, a tese da mensagem. A mensagem é o segundo, hoje, o segundo grupo corrente mais forte do PT. É uma corrente que tem o ministro da Justiça, Zé Eduardo Cardoso, tem o ex-governador, Tássio Gerro. Então, você imagina que tem pessoas com alguma respeitabilidade dentro do PT e na política brasileira. Eles estão dizendo o seguinte, que a política econômica, existe um golpismo econômico contra o governo. Que o obriga a adotar aquela política. É, que essa política é um golpismo. Mas golpismo de quem? Gente, aí o povo já está enlouquecendo. É do mercado. A responsabilidade da política é da presidente Dilma, por bem ou por mal, gente. E foi assim. Nós temos as teses no PT. Isso tudo, esse congresso PT, cada grupo com a sua tese, essas correntes, tudo, acho que é uma terapia de grupo, né? É que vai lá, deixa a fala, a presença sua tese, faz um jogo para as bases, joga para a plateia, depois pronto, acabou, vai todo mundo para casa, fica todo mundo de mão da casa. Agora, eu tenho ouvido de alguns petistas que dizem, não, mas lá tem belas praias. Tem gente que diz que vai para... Salvador, né? Tem gente que vai dizer, não vou ficar lá ouvindo essas coisas, não. Deixa eles fazerem a terapia lá, nós vamos para a praia, depois a gente chega e volta. Eu acho o seguinte, o que essas pessoas têm a oferecer para a Dilma? Quem é contra? Então, tá, tira o Levi e faz o quê? Não tem alternativa, né? Qual é a proposta? Bota quem? Bota o Nelson Barbosa, que aí vai levar o carimbo de petista. Aí vão fazer com o Nelson Barbosa, que fizeram com o Guido? É. É mesmo assim. Como é que vai ser? Só que está no momento mais dedicado, gente. Outro alvo é a ministra da agricultura, Cátia Abreu. Agora, a ministra da agricultura, Cátia Abreu, ela é representante do agronegócio, formalmente mesmo, ela é lá da CNA, de tudo, é a líder desse povo. O agronegócio é que está entregando alguma coisa. Está com a bola toda, é o único setor que tem algum número que pode se encontrar. E aí o pessoal fica dizendo que, não, nós temos que alinhar as teses do Stedley. Isso, gente, é um negócio que nem o PT acredita mais nisso. Bom, já que a gente falou em capítulos da política e da economia, a gente encerra esse capítulo aqui. Semana que vem tem mais capítulos, tem mais papo de redação. Até lá. Até lá. Tchau. 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 Tchau.